Nesse vídeo nós vamos tratar dos prismas, pessoal. Prismas são sólidos delimitados por faces planas. Aqui vocês têm prismas, então, sólidos, que são limitados por faces planas. Aqui tem uma face, aqui tem outra, aqui em cima tem outra. Isso são prismas. A base pode ser quadrangular, triangular, a gente vai ver agora. Só que antes eu vou classificar em dois tipos. Prisma oblíquo, esse aqui, e reto, esse aqui. Este é o foco do nosso estudo. Prisma reto, que tem um ângulo de 90 graus aqui com a base. Este que vocês estão vendo não é o que a gente vai se concentrar. Então, o prisma, ele pode ser, pode ter uma base que é um triângulo, quadrado, hexágono, e aí as mais diversas bases podem aparecer. Desde que tenha em cima e embaixo, né, pessoal? Tem que ter a mesma figurinha plana. Nós vamos ver, tem prismas triangular regular, é quando todos os lados são iguais, aqui. A base tem todos os lados iguais. Quadrangular regular também é quando a base tem todos os lados iguais, a base é um quadrado. hexagonal regular é quando o hexágono tem todos os lados iguais, e assim vai. Todos que forem regulares tem as mesmas faces embaixo, são figuras que tem o lado, o mesmo lado igual. Então, mas o prisma necessariamente não precisa ser regular, a gente vai ver isso, tá, pessoal? Vamos agora discutir esses prismas aqui, de uma forma mais detalhada. Eu peguei esse prisma triangular regular e fiz aqui embaixo, e ao mesmo tempo eu planifiquei ele. Fiz um plano, que então aqui no caso, nós temos os lados dele aqui, A, A e A. Aqui também é A, e aqui é A. E aí, se vocês observarem bem, eu peguei e desenhei ele de plano aqui, botei essa parte aqui em cima, e essa parte aqui embaixo, e desenhei os três lados aqui. Posso fazer isso com todos. E aí nós podemos enxergar que tem uma superfície lateral aqui, essa aqui são três, colocando aqui então. eu vou chamar de área lateral. É A mais A mais A, 3A, perímetro da base, vezes altura. Sim, porque isso aqui é um retângulo, e a área de retângulo, figura plana, é base vezes altura. Só que a base é o perímetro da base, sempre vai ser assim, A mais A mais A. E a altura? A área total é a área lateral, que eu já colpulei, mais duas vezes a área da base. Só que a área da base, nesse caso aqui, a base A, A e A, é um triângulo equilátero, é A ao quadrado, raiz 3 sobre 4. E nós já vimos em geometria plana. Então, está aí a área lateral, que é essa aqui, mais duas vezes essa, mais essa. Então, duas vezes essa aqui, que é essa, mais essa. E a de baixo e a de cima. Então, está aí a área total. E A e o volume é a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. Então, o prisma é sempre a área da base vezes a altura. Então, está aí um resuminho, um comentário sobre essa planificação. Esse é um prisma triangular, porque a base é um triângulo, e regular, porque os lados são todos iguais. Mais um prisma aqui, hexagonal regular, porque são todos iguais aqui, A e A e A, tudo é A. São, se eu planificava, vão ser o quê? Seis retângulos, um, dois, três, quatro, cinco, seis retângulos aqui. Uma base, o teto e a base aqui, e o chão. Então, aqui eu botei as duas, planifiquei a figura. E aí, a área lateral, que é essa aqui, vai ser dada por perímetro da base, que é A mais A mais A mais A, mais seis vezes, vezes a altura, dá na mesma. Então, o perímetro da base vai mudando de acordo com o tipo de figurinha que aparecer, né? O perímetro da base aqui é 6A. Então, ele muda de acordo com o figurino 6A. E a área total é a área lateral mais duas vezes a área da base. Sim, tem uma aqui e uma aqui. E o que é a área da base, nesse caso? É a área de um hexágono, que é seis vezes a área do triângulo de equidato. A gente já viu isso em aulas passadas. raiz de 3 sobre 4. Sim, seis vezes um triângulo. Porque se eu fizer aquilo, que eu já tinha feito, dividir o triângulo, o hexágono assim, eu vou ter um triângulo equilátero, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro. Todos com um ladinho A aqui, ó. Vou ter seis triângulos equiláteros e a área de um triângulo equilátero é A² raiz de 3 sobre 4. São seis. Então, tá aí a área total também e o volume, a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. Então, tá aí. Agora, vamos fazer uma generalização, então. Três figurinhas que eu botei aqui. A área da base de cada um deles. Aqui a base é um triângulo equilátero. A² raiz de 3 sobre 4. Aí vocês têm que saber de matérias anteriores. A área da base aqui é A². E aqui a área da base é um hexágono regular. É 6A² raiz de 3 sobre 4. E sabendo disso, né, eu posso... Então, a área da base varia de acordo com a figura. Se tiver outras figuras diferentes dessas três, vai ser outra área de base. Aqui, no caso, nós temos a formulazinha, que vale para todos. A área lateral é... O que a gente tinha visto? Perímetro da base. Pesas altura. Isso serve para todos. A gente acabou de ver dois, mas que serve para todos. A área total é a área lateral, que eu achei. Mais duas vezes a área da base. Exatamente. Tem uma em cima. Isso vale para todos. A área da base vai mudando de acordo com a figura. E a área lateral, o perímetro, vai mudando também de acordo com o tipo de sólido que eu tenho. O tipo de prisma que eu tenho. E o volume, que também serve para todos, é a área da base vezes a altura. Sendo que a área da base aqui, ela vai mudando de acordo com a figura que eu tenho, com o sólido que eu tenho. E aí vai mudando aqui também, essa variável aqui, que é a área da base. Então, esse é o resuminho que eu aconselho vocês a colocar numa folha. Eu peguei três figuras, mas nós vamos ver que não precisa necessariamente ser uma dessas três. Isso vale para outras também. A gente vai fazer agora exercícios evoluindo e mostrando isso. Dado o prima abaixo, calcule a área lateral, a área total e o volume. Então, nós queremos achar três coisas. O que é a área lateral aqui? A gente já viu pela nossa formulazinha que a área lateral é perímetro da base vezes a altura. Sendo que o perímetro da base aqui, isso aqui só para lembrar, é um prisma quadrangular regular. Por quê? Porque aqui também é oito, tá pessoal? Pelo menos era para ser. É um prisma quadrangular regular, está aqui. Todos iguais aqui. Então, quem é o perímetro da base aqui? O perímetro da base é oito mais oito mais oito mais oito, quatro vezes. Então, é quatro vezes oito. Oito mais dezesseis é trinta e dois. Dezesseis trinta e dois. Trinta e dois centímetros. Centímetros. Este perímetro da base vai neste lugarzinho aqui. A área lateral é trinta e dois vezes vinte. Trinta e dois vezes dois. Eu vou fazer trinta e dois vezes dois vezes dez. Porque o vinte é dois vezes dez. Mas aí fica mais fácil. Trinta e dois vezes dois dá sessenta e quatro vezes dez. Seiscentos e quarenta centímetros quadrados. Essa é a área lateral. Essa é a letra A, então. Letra B. A área total. Bom, a área total é a soma. A área total é a área lateral, que eu já achei. Mais duas áreas da base. Tem a de cima e a de baixo. Então, a área total, a área lateral é seiscentos e quarenta, mais duas vezes... Quem é a área da base? Bom, aí nós temos que achar a área da base aqui. A área da base é A ao quadrado, porque isso aqui é um quadrado. Oito ao quadrado, sessenta e quatro. Traz para cá, sessenta e quatro. A área total é seiscentos e quarenta, mais cento e vinte e oito. A área total é, fazendo a soma agora, o resultado é setecentos e sessenta e oito centímetros quadrados. Essa é a área total. E, finalmente, o volume. O volume é a área da base vezes a altura. Volume. A área da base, eu já achei aqui, é sessenta e quatro. E a altura aqui é vinte. Então, o volume vai ser cento e vinte e oito, mais um zero, multiplicando aqui, centímetros cúbicos. Está aí o volume. Então, esse aí é só para memorizar as formas. Dado um prisma reto de base hexagonal regular, cuja altura é raiz de três metros e a resta da base é dois metros. Calcular letra A, a área da base. Letra B, a área lateral. Letra C, a área total. Letra D, o volume. Então, vamos copiar aqui, né, que aqui nós temos, né, o ladinho aqui, o asinho de cada um é dois metros. Cada um deles aqui mede dois metros. Já a altura foi dada a raiz de três metros. A altura aqui. Então, com base nisso, agora é só fazer. A área da base, a primeira coisa, a base é um hexagonal regular, é seis a quadrado raiz de três sobre quatro. Tem que ter o formulário, né? Seis vezes dois ao quadrado raiz de três sobre quatro. Esse dois ao quadrado é quatro, corta com esse quatro, vai dar seis raiz de três metros quadrados. Essa é a área da base. Uma coisa já está respondida. A área lateral. O que é a área lateral mesmo? Perímetro da base. Vezes altura. Quem é o perímetro da base? Perímetro da base. É seis vezes A. Seis vezes A, porque A mais A, mais A, mais A, mais A, mais A, mais A, mais A. Seis vezes. Então, o perímetro da base é seis A. Seis vezes dois. O perímetro da base é doze metros. Com essa informação, traz pra cá. A área lateral é doze vezes raiz de três. Então, a área lateral, doze raiz de três metros quadrados. E já temos a segunda resposta. Agora, nós temos que ver a total, né? A área total é a área lateral mais duas vezes a área da base. A área total, a área lateral, é doze raiz de três. Mais duas vezes seis, raiz de três. Daqui vai dar doze raiz de três, mais doze raiz de três. Se não me engano, é doze raiz de três, mais doze raiz de três, se não me engano, é vinte e quatro. Raiz de três metros quadrados. Esta é a área total. Finalmente, o volume, pra encerrar aqui, né? O volume é a área da base vezes a altura. Então, o volume é... Quem é a área da base? A área da base é seis raiz de três, foi encontrado aqui. Vezes a altura. Quem é a altura? A altura foi dada que é a raiz de três. Então, bota aqui, raiz de três. Quem é a seis raiz de nove, que dá seis vezes três. Dezoito metros cúbicos. Esse é o volume. Considere o prisma reto da figura abaixo, cuja base é um trapézio isósceles. Calcule, letra A, a área da base, letra B, a área lateral, letra C, a área total, letra D, o volume. Então, começando, né, pessoal, aqui é um trapézio isósceles. O que quer dizer? Aqui eu já botei a base. Trapézio isósceles, aqui é dez, tá aqui dez, botei de em pé. É dezoito, a base maior é dezoito. Aqui é treze, aqui é três, a altura. Vocês estão vendo que não é um prisma regular. Não é um prisma regular, é um prisma quadrangular, mas não é regular. Nem todos os arestas aqui da base são iguais, então não é regular. Então, se eu fizer, usando tudo que eu já conheço, a primeira pergunta é a área da base, e aí vocês têm que saber que base de trapézio isósceles, base, a área da base de um trapézio é base grande, mais base pequena, vezes a altura sobre dois. Então, dessa forma, a gente já deduziu em vídeos passados, tem que dar uma olhadinha. A área da base é dezoito, mais dez, vezes três, sobre dois. Vinte e oito, vezes três, sobre dois. Quatorze vezes três, quatorze vezes três, treze vezes quatro, doze, vai um, quarenta e dois. Quarenta e dois, o quê? Quarenta e dois, não diz ser metro, não diz nada, então fica sem nada mesmo. Então, a primeira já está respondida. Segundo, é a área lateral. Ora, a gente já tinha visto uma fórmula que a área lateral é perímetro da base vezes a altura. Só que o perímetro da base tem que somar aqui. Aqui é dez mais dezoito. Este pedacinho aqui que, para somar, eu não tenho. Eu tenho altura. Mas eu sei que o trapézio é exósceles. Se o trapézio é exósceles, agora vamos fazer isso aqui. Vou ter que calcular esse pedacinho aqui, pessoal. Eu tenho que isso aqui tudo é dezoito. E aqui no meio é dez. É dez. Projetei, né? Sobra oito, sobra quatro para cada lado. Aqui quatro, aqui quatro. E aí eu já tenho aqui como achar esse x aqui, porque eu tenho aqui um triângulo retângulo que eu estou enxergando, vou reproduzi-lo aqui. Assim. Aumentei um pouquinho de propósito, aqui é três, aqui é quatro. E aqui é o x que eu vou achar, a hipotenusa. Peguei esse triângulo e reproduzi aqui. Sim, porque se aqui é dezoito e aqui é dez, sobra quatro para cada lado. Porque ele é exósceles, se ele é exósceles, esse lado aqui, esse aqui são iguais. Isso quer dizer exósceles. Então, trapézio exósceles é isso. X ao quadrado. Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado de cateto. A gente já viu isso em aulas passadas. X ao quadrado é igual a dezesseis mais nove. X ao quadrado é igual a vinte e cinco. X igual a raiz de vinte e cinco. X igual a cinco. Bom, achamos, né, que é cinco. Então, voltando lá para cima, né. Esse x aqui eu vou tirar para botar cinco no lugar dele. Esse, consequentemente, é cinco. Agora, já tem como achar o perímetro. O perímetro é a soma cinco mais cinco mais dez mais dezoito. Então, o perímetro da base é o quê? O perímetro da base é cinco mais dez mais cinco mais dezoito. Então, cinco mais dez mais cinco mais dezoito, que é isso aqui. Cinco mais cinco, dez, mais dez, mais dezoito. Dez mais dez, vinte, trinta e oito. Trinta e oito. Então, o perímetro da base é igual a trinta e oito. Esse trinta e oito transporta para cá, que é o que eu estava querendo, né. A área lateral é trinta e oito vezes a altura. Quem é a altura? Estou enxergando ali que é trinta vezes trinta. Agora, se eu fizer o produto, trinta e oito vezes trinta. A área lateral é mil cento e quarenta. Já temos a segunda pergunta. A letra C, a área total. A área total é a área lateral mais duas vezes a área da base. A área total é o um quarenta mais duas vezes quarenta e dois. Que área da base. Copiei daqui. Então, mil cento e quarenta mais oitenta e quatro. Então, se eu somar oitenta e quatro, é isso, né. Mil duzentos e vinte e quatro. A área total. E o volume? Volume é a área da base vezes a altura. Volume, a área da base é quarenta e dois. Quarenta e dois. E a altura? A altura é trinta. Trinta. Volume é quarenta e dois vezes trinta, mil duzentos e sessenta. Mil duzentos e sessenta. Um jeito rápido de fazer isso sem calculadora é quarenta e dois vezes três vezes dez. Eu separei o trinta, né. Aí fica fácil. Quarenta e dois vezes três, seis, doze. Então, vai dar isso aqui doze vezes dez. Mil cento e vinte e seis vezes dez. Vezes dez é só botar um zero aqui. Dois e sessenta. Tá aí, pessoal. Fiz sem calculadora. E rapidinho, separando o dez aqui. É um truquezinho que a gente usa, principalmente, para vestibular e concurso. Então, essa é a resposta do volume. Como não foi dado centímetro, nem metro, nem nada, fica assim mesmo. Tchau. 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 Tchau.